Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Olha, eu acredito que a Dilma errou. Ela errou primeiro em fazer as suas alianças com o PMDB. Errou em se aliar a partidos que já estavam envolvidos, desde o governo do Fernando Henrique, em esquemas dentro da Petrobras. Mas não foi por isso que ela foi condenada no impeachment e que o impeachment segue agora no Senado. O motivo foi as pedaladas fiscais. Mas isso não é crime. Então, o que se percebe não é impeachment. Eu, pelo menos, acredito que foi um golpe. Um golpe articulado por setores do empresariado com setores do Congresso, da oposição. A Dilma errou em fazer essas alianças. A Dilma errou em não fazer a reforma política, em não fazer uma reforma tributária, em não fazer reformas como a reforma agrária, a reforma urbana. Enfim, tudo aquilo na qual o eleitorado, os 54 milhões de votos que foram dados à Dilma, esperavam dela. E esses erros foram fatais para ela também. Mas não houve crime. Então, avalio que houve um golpe. Com relação ao Temer, o novo presidente, entre aspas, que assume através desse golpe, nomeou ontem o seu ministério. São sete ministros envolvidos na Lava Jato. Todos os ministros do Temer são ex-ministros de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. O que mudou? O próprio Temer tem uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é inelegível. Ele não pode concorrer. Então, esse golpe foi dado para quê? Para que possa ser mexido na Previdência. para que se possa mexer nas leis trabalhistas e o fim dos programas sociais. Só para concluir, então. Ontem houve uma grande mobilização em São Paulo com 30 mil pessoas. É o que vai acontecer nesse país. São dois anos que nem a Dilma governaria e dois anos que nem o Temer governaria. Por isso que as eleições gerais se tornam cada vez mais necessárias. Eleição para deputado federal, para senador, para presidente da República. Eleições gerais. Nós não podemos mais ficar dois anos, que seja com o Temer e com a Dilma, ou com a Dilma, nesse vácuo e nessa crise institucional.